Oh, palma de amor, rapaz, eu queria saber se o alão da clube vai fazer isso aqui, oh Faz o teu criado da pantera cor de volta Musco viadinho, ensina a saber se não é aqui Mas eu tô sabendo que hoje ele veio representando Mas eu tô sabendo que hoje ele veio representando Isso é musculinho, musculinho, musculinho Mas eu tô sabendo que hoje ele veio representar o LGBT hoje E falaram isso Se rasga Mas o negócio é o seguinte, filho Esse anão é bagulho doido, Thiago Bagulho doido, quer da basuca? O negócio não é bagulho doido Eu quero bagulho doido e virar mais Agora Lindo Cьте de novo Brinho das graus Mas eu tenho o porte-lheira, meus irmãos aqui Gente, toma, 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 A CIDADE NO BRASIL